Vamos lá, pessoal. Terceira questão. O nível agora aumenta um pouquinho. Vocês vão perceber por quê. Observa aí a questão. Ele te dá esse equilíbrio da síntese do metanol e, no final das contas, ele pede para a gente calcular o Kc. Vamos fazer, então, aquele ritmo, aquele passo a passo que a gente sempre faz. Calcular o Kc, a gente calcula através de uma expressão. Expressão é essa que a gente escreve olhando para a reação. A reação foi dada. Então, vamos lá. Me ajuda a escrever a expressão que permite calcular o Kc. O Kc é calculado como? Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes no momento que a reação entra em equilíbrio. Essas concentrações em mol por litro. Vamos lá. Concentração do metanol é o produto da reação. Não é isso? Detalhe sempre para olhar os estados de agregação, porque se o sistema for heterogêneo, você tem que omitir alguma substância que esteja no grau de liberdade menor, mas não é o caso. A reação é em fase gasosa. Então, concentração do metanol sobre concentração do CO vezes concentração do H2, detalhe aqui, pessoal, elevado ao quadrado. Beleza? Então, observa para você perceber a diferença de uma questão rápida, que foi a primeira, relativamente rápida, e uma questão mais complexa. Observa o seguinte. O Kc será calculado simplesmente se eu tiver as três concentrações no equilíbrio. Se eu tiver essas três concentrações aqui, em mol por litro, no equilíbrio, a questão acabou. É só substituir e calcular o Kc. O que é a questão de nível mais alto? É aquela questão que ele não fornece todas as concentrações no equilíbrio. E aí é uma questão que dá mais trabalho. A gente vai ter que andar mais um pouquinho para conseguir chegar. Leia a questão aí comigo. Ele diz assim. O metanol pode ser obtido industrialmente pela reação entre o monóxido de carbono e o hidrogênio, conforme a reação abaixo. Aí ele diz assim. A uma certa temperatura, em um recipiente de 2 litros, são introduzidos 4 mol de monóxido de carbono e 4 mol de hidrogênio. Observa que eles dois são os reagentes da reação. Não sei se você percebe, mas isso dá a impressão que a reação ainda nem começou. Ele pega o recipiente de 2 litros e introduz, ele põe para reagir os reagentes. Então observa que isso aí é uma situação antes ainda da reação começar. E eu preciso dos dados no equilíbrio, na hora que a reação tem velocidades iguais nos dois sentidos. Então perceba aí que a questão é retardada. Ela dá informações anteriores até do início da reação. Tá bom. Aí ele diz. Após um certo tempo, o processo atinge um equilíbrio. Essa informação é importante para a gente. Quando são formados, um mol de metanol. Então observa que ele fornece um dado no momento do equilíbrio. Ele fornece. Só que é um dado só. Ele diz que tem um mol de metanol no equilíbrio. Um mol de metanol no equilíbrio. Tudo bem. A gente ajeita isso aí, porque o recipiente é de 2 litros, a gente dá jeito. Mas é um dado só. Esse dado não é suficiente para a gente calcular o KC. A gente precisa ter os 3 dados, as 3 concentrações no equilíbrio. Então essa é uma típica questão que a gente vai ter que perder um tempinho para fazê-la. Mas não é difícil. E eu sugiro o seguinte. Toda vez que você estiver diante de uma questão desse tipo, em que nós não temos todas as concentrações no equilíbrio, eu sugiro que você trabalhe, monte, produza embaixo da reação o que eu chamo de tabela de etapas. Ou seja, porque nós não temos os dados todos no equilíbrio, é natural que ele dê dados antes do equilíbrio. Na verdade, antes até da reação começar. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir a reação em 3 etapas. Início. Início são dados antes da reação começar. Reação, que são dados estequiométricos, são dados do quanto reagem e são formados de produtos. E o dado equilíbrio, que é onde a gente quer chegar. Beleza? Então você monta uma tabela de etapas para conseguir chegar onde você não tem dados fornecidos de forma direta. Então vamos lá. Lê aí na sua questão novamente. Quanto é que ele pôs para reagir do monóxido de carbono? Ele pôs 4 mols. Só que toma cuidado. Esses 4 mols estão no recipiente de 2 litros, hein? Quanto seria por litro, pessoal? 4 divididos por 2. Então são 2 mols por litro. Então eu tenho 2 mols por litro de monóxido de carbono. Ele também botou 4 mols de hidrogênio. Então nós temos de novo 2 mols por litro de hidrogênio. Me diz uma coisa. E quanto tem de metanol no início? Lembrando, o início significa o momento que a reação ainda nem começou. Se a reação não começou, é normal que não tenha produto. Então nós temos 0 de metanol no início da reação. A reação ainda não começou. Observa que a etapa início está toda completa. Ele forneceu os dados e a gente foi lá e completou. Eu costumo dizer o seguinte. Além da etapa início, você só precisa ter mais um dado. E se você tiver mais um dado além da etapa início, a questão vai sair. Que dado é esse, pessoal? O processo atinge um equilíbrio quando são formados 1 mol de metanol. Então ele diz que no equilíbrio tem 1 mol de metanol. Lembrando, esse 1 mol no recipiente de 2 litros. O que significa 0,5 mol por litro. Tá certo? Então no equilíbrio nós temos 0,5 mol por litro de metanol. Tá. Beleza. E agora? Agora não tem mais dado nenhum na questão. Agora somos nós. Detalhe. Não dá pra gente pular da etapa início pra etapa equilíbrio. Então nós temos que dar etapa início e ir pra etapa reação. E elas duas juntas compõem a etapa equilíbrio. Então vamos lá. Ora, gente. Não é difícil voltar pra etapa reação. Se eu não tinha nada de metanol no início. E no equilíbrio aparece 0,5 mol por litro. Gente, esse 0,5 mol por litro com certeza foi formado durante... A reação. Então eu tenho absoluta certeza que durante a reação formaram-se... Ou formou-se 0,5 mol de metanol. Tanto que aparece 0,5 mol no equilíbrio. Como não tinha nada no início, esse 0,5 mol veio durante a reação. Detalhe agora importantíssimo. Se você tem um dado da etapa reação, você tem todos os dados. Sabe por quê? A etapa reação é sempre uma etapa estequiométrica. Ou seja, a etapa reação segue sempre a proporção estequiométrica da reação. Ou seja, quem reage, reage segundo uma proporção. Uma aula que você já teve de estequiometria. Observa, está escrito aqui que 1 mol do CO reage com 2 mols do H2, dando 1 mol do metanol. Ora, se então foram formados ou foi formado 0,5 mol do metanol... Vai, gente, a proporção é 1 para 1. Então é porque reagiu 0,5 mol do CO. Tá bom? 1 é produzido através de 1. 0,5 através de 0,5. 1 reage com 2. Então 0,5 reage com 1. Observa que a etapa reação sempre segue a proporção estequiométrica. Tá tudo certo? E agora a gente está terminando a questão. Vamos lá. Se eu tinha 2 mols de CO no início e 0,5 mol reagiu, CO é reagente. 0,5 mol foi embora. Então quanto tem de CO no equilíbrio? Eu tenho 1,5. Por quê? Se eu tinha 2 e 0,5 foi embora, 1,5 sobrou. Hidrogênio. Eu tinha 2 mols de hidrogênio no início. 1 reagiu. Então quanto eu tenho de hidrogênio no equilíbrio? Eu tenho 1. Observa que nós, embora a questão não seja fácil, nós conseguimos chegar na etapa equilíbrio. E se nós temos as 3 concentrações em mol por litro no equilíbrio, é porque a questão está prestes a acabar. Então o Kc, para essa reação, nessa temperatura, vai ser concentração do metanol, pessoal, 1,5 no equilíbrio, né? Sobre concentração do CO no equilíbrio, 1,5 vezes concentração do hidrogênio no equilíbrio, 1 elevado ao quadrado. Fechando isso aí, o Kc vai dar, observa, 1,5 divididos por 1,5, isso vai dar 1 terço. Beleza? Estranho, né? Vai dar uma dízima. Vai dar 0,33. Lembrando, o Kc, a unidade do Kc aqui, vai, ó, mol por litro, mol por litro corta, vai dar mol por litro ao quadrado embaixo. Então vai dar mol por litro a menos 2. Ok? Esse é o valor do Kc para essa reação nessa temperatura. Essa é uma ótima questão que a gente tem que usar a tabelinha de etapas. Beleza? Beleza? Beleza?